Estamos apresentando o programa Medina Jazad Na mira do crime, você pode ser a próxima vítima 16 horas e 54 minutos, cadê, cadê o Zé Onça? Cadê o Zé Onça? Eu quero saber onde andarás o Zé Onça É bem verdade, é bem verdade que aconteceu inúmeras falhas A respeito, a respeito, deixa eu completar aqui o telefone da choque-vindocadora É o 332-8576, viu? Onde você encontra lançamentos, promoções e tudo mais Na Avenida Filho Borges, Araújo, 785, com o telefone 332-8576 É, só completando o assalto aqui, já eu quero comer o rato de alguém aqui, viu? Porque o negócio não é fácil, não é fácil O que acontece de irresponsabilidade, não é fácil Depois de ficar chorando, o leite derramado Tem que prestar atenção quando vai fazer alguma coisa Tem que prestar atenção quando vai fazer alguma coisa Porque fazendo as coisas de qualquer jeito, só dá pela cabeça Só dá pelo chifre, só dá pela cachola, né? A verdade é essa O que aconteceu aqui também, cadê o... Ontem o servidor-geral Romildo, de 26 anos, chamou a polícia Relatando que caminhava pela Avenida Marco Xerém Por volta das 23 horas, quando percebeu que estava sendo seguido Por dois desconhecidos Procurando se livrar dos perseguidores Romildo entrou no motel Rio Verde É, que beleza, hein? Os camaradas entraram atrás E armados de revolver ameaçaram E roubaram sua carteira Com 108 reais E documentos pessoais Em seguida fugiram Foram realizados o rastreamento Porém, não foi matado Bom, o que aconteceu com o Zé Onça? Se viu, afasta, detetive e carcereiro O que o carcereiro estava fazendo na rua, hein? Tinha algum carcereiro? Tinha algum carcereiro na rua? O lugar de carcereiro é lá na cadeia Lá no presídio O lugar de carcereiro é lá Dentro do presídio, né? É serviço interno, não externo Surgem fatos novos que contribuíram Para a escapada aí do detento, né? Considerado o mais perigoso Na região José Ronaldo Pinto